Eu na rede, a Raquel na rede, a gente fazendo um vídeo pro canal, o Claudinho, hoje a novidade no vídeo Ah, sobre a receita, deixa eu falar da receita que a Alci mandou, da laranja com frango Depois eu vou fazer e vou publicar o vídeo, tá ok? Oi pessoal, agora vamos mostrar o Alex e o sobrinho jogando futebol Afiliado dele também, a Nathalie que tá falando Eu vou filmar o Alex de costas por causa da barriga dele que tá atrapalhando o perfil A Raquel tá dormindo ali, ó E o João tá na piscinão, cadê o João no piscinão? A Nathalie tá sentada ali Dá tchauzinho aí, Nathalie Cadê o João? Olha ela, Nathalie Olha ela dormindo Já tem o João que eu não tô conseguindo ver lá dentro da piscina Ah, ele tá com espaguete, não dá pra ver não Olha aí, João, que ela falou Olha aí, João, olha aí Depois você me segue no canal que eu tô pondo um vídeo com vocês jogando bola Tá bom? Meu canal é Luzinha Dourado Arruda Tá porra! Ah, eu não falo besteira, eu não posso pôr o vídeo no canal Porque meu vídeo é de família É muita doçura A Raquel vai fazer a propaganda do açúcar em Itamaraty Nathalie, não pode falar besteira, tá gravando aqui Ah, vai, converte Ah, lá na festa, lá dos gaúchos Nathalie, eu vou pôr o vídeo no canal Foi Nathalie, cadê o vídeo do Tucano? Eu vou pôr no canal também Quem que é passarinho? Que passarinho é esse? Será que é Arara? Arara! Arara, tô fazendo vídeo, vem! Arara! Olha lá, elas passam, Arara! Vem cá, que saco, ele tá falando Você escutou a Nathalie Arara falar? Ai, que saco, a gente não pode nem passar aqui Que ela quer gravar vídeo com a gente E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.